Galerinha, como vocês sabem né, o nosso querido Minecraft é um jogo repleto por mobs. Aqui a gente tem vilas, tem ovelha, tem porco, tem de tudo um pouco aqui nesse jogo. Mas uma coisa que vocês não sabem sobre esses mobs é que eles escondem alguns segredos da gente. Então por isso, hoje eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês 10 segredos que os mobs escondem aqui no Minecraft. Então se você aí né, já ficou curioso e quer saber quais mobs e também quais segredos são esses, já deixa o like pra eu saber, também se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram. Que é o Gui MSDA, beleza? Então galera, bora começar aqui o nosso top 10. Galerinha, só mais uma coisa mano. Como dá pra ver né, aqui hoje eu tô usando uma skin um pouquinho diferente. Que no caso é o Gui Doutor Estranho. Olha só que da hora cara, isso aqui ficou muito bem feito. E no caso galera, quem fez essa skin foi um inscrito chamado Cephas Kawaii. Então cara, muito obrigado mano, eu curti muito. E se você aí né, também quer que eu use uma skin feita por você, é muito fácil. É só entrar no servidor do Discord aqui do canal, o link tá na descrição. E por lá você pode me enviar a sua skin. E se eu curtir, eu vou estar usando em um próximo vídeo aí. Então Cephas, muito obrigado mais uma vez. E agora sim galera, bora começar o nosso top 10. Número 1. Esqueleto. Galera, como vocês sabem né, aqui no Minecraft, existe esse mob daqui. Cara, que no caso é o esqueleto aqui do jogo né, ele também usa o arco e flecha. Mas uma coisinha que vocês não sabiam sobre ele, é o seguinte. Quando ele acidentalmente acerta outro mob com a flecha e esse mob morre, ele tem a chance de dropar. E esse item daqui galera, que no caso são os dichos aqui do jogo né. Cada mob dropa um dicho diferente. Então bora fazer o seguinte, eu vou chegar aqui ó, vou colocar um Creeper aqui na frente dele, beleza. Bora tampar aqui pro Creeper não fugir, vamos colocar aqui. E vou entrar no modo survival. E galera, olha só o que que vai acontecer mano. O esqueleto, ele vai tentar me acertar, só que sem querer ele vai acertar o Creeper. Então daqui a pouco o Creeper vai morrer e olha só o que que vai acontecer. Vamos só esperar aqui ó, um tempo e daqui a pouco ele morre. Beleza, morreu e... e... Galera, dropou aqui ó, um disco como vocês estão vendo. Olha só que da hora mano. Então basicamente né, quando o esqueleto ele mata outro mob aqui no jogo, esse mob vai dropar um disco. E cada mob dropa um disco diferente aqui no Minecraft. Eu acho que você não sabia disso hein. Número 2, Illusioner. Galera, quando lançou a versão 1.14, um mob deveria ter sido adicionado aqui no Minecraft. Que no caso é o Illusioner. Só que a Mojang né, deu um passo pra trás e não decidiu adicionar ele no jogo. Mas tem como spawnar ele aqui usando comandos. Que no caso é esse comando aqui ó. Eu vou chegar aqui galera e vou escrever o barra sumo. Beleza, vamos colocar aqui ó. E vou escrever Illusioner, que é esse mob daqui. Galera, esse aqui é um mob secreto do Minecraft mano. Que parece muito com o Pillage. Só que se eu entrar no Survival, olha só o que que vai acontecer. Ele é super agressivo galera. Mano, olha isso aqui ó. Ele usa magia e também arco e flecha. E ele se multiplica. Galera, esse... Mano, é muito forte. Velho, ele se multiplica, dá TP, tem arco e flecha. E esse aqui é o Illusioner, que é um mob secreto que nunca foi adicionado de verdade aqui no Minecraft. Olha só que maluquice cara. Eu acho que você aí também não sabia disso. Eita, eu vou morrer. Ah não, corre, corre. Ah velho, eu sou doutor estranho, faz o Portal Gui. Ah, não tá funcionando meus poderes não. Que isso cara, esse mob é muito forte de verdade. Ainda bem que não foi adicionado hein. Número 3. Evoker. Galera, pra quem não conhece né, existe esse mob aqui no Minecraft. Que no caso é o Evoker. E pra poder encontrar ele, tem que achar aquelas mansões aqui do jogo. E o segredo que esse tarigudão esconde, é o seguinte pessoal. Ele detesta aqua azul. E o motivo, eu não sei. Então agora eu vou fazer o seguinte ó. Eu vou pegar aqui uma ovelha, vou pintar de azul. E olha só que que... Mano, já tá olhando pra ovelha aqui ó. Beleza. Eu vou pintar de azul. E galera, ele já levantou a mãozinha aqui ó. Tá fazendo magia. E ela vai ficar vermelha cara. Olha só que da hora mano. Então basicamente, esse mob aqui, ele odeia aqua azul. E o motivo, eu não sei. Se você souber, deixa nos comentários que eu quero muito saber hein. E peraí, essa aqui, ele vai deixar passar essa aqui? Ah não, já levantou a mão também e beleza, pintou ovelha como vocês estão vendo. Então esse aqui, é o segredo do evoker. Número 4. Villages. Cara, eu tenho certeza né, que você que tá vendo esse vídeo, deve conhecer os tarigudões aqui do jogo. Que no caso, são esses mobs que estão atrás de mim. Os famosos villages. Só que galera, esses mobs aqui, tem coisa pra esconder. E o que eu tô falando, é o seguinte cara. Galera, olha só o que que eu vou fazer. Eu vou prender um village aqui dentro. Peraí, deixa eu botar esse bloco mais pra cá. Beleza. Eu vou prender um village exatamente aqui dentro. Só que aqui em cima, eu vou colocar um ejetor mirado pra baixo, dessa maneira aqui. Maravilha. É agora eu que fiquei preso. Vamos sair daqui e vamos colocar um village exatamente aqui. Beleza. Galera, o que eu tô tentando falar mano, é o seguinte. Tem como equipar uma armadura no village aqui do Minecraft. E pra poder fazer isso, é muito fácil. Só que primeiramente, eu vou encantar aqui né, essa armadura com espinhos né. É como se fosse refletir o dano. Bora encantar aqui o peitoral. Beleza. Vamos encantar o capacete também. Todas as partes aqui, esse encantamento de espinhos. Eu perdi o encantamento mano. O que é que eu tô fazendo? Beleza, foi galera. Tem o capacete, o peitoral, a bota e a calça. E pra poder equipar, é muito fácil. É só colocar aqui dentro e ir ativando e a armadura vai começar a sumir. Olha só que legal galera. Ó, vou colocar esse botão aqui. Apertei ó. A armadura sumiu. Daqui ó, também não tá no chão. Galera, esse village aqui, ele tá todo equipado com espinhos mano. E pra poder provar pra vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar aqui um pouquinho essa área né. Vamos deixar aqui assim. E vou colocar um zumbi aqui dentro. E galera, olha só o que vai acontecer com o zumbi cara. Vou colocar um zumbizão aqui. O zumbi vai bater no village e é ele que vai começar a morrer. Vê só, ele tá batendo aqui ó. E daqui a pouco o zumbi vai morrer. Galera, o zumbi não aguentou batalhar com o village mano. Porque ele tá aqui agora equipado com a armadura. E eu acho que você aí não sabia disso. Tem como equipar o village com a armadura que você quiser aqui no Minecraft. Número 5, mobs gigantes. Pessoal, esse jogo aqui esconde muita coisa da gente cara. Até alguns segredos gigantes. Como por exemplo, os mobs gigantes aqui no jogo. Galera, olha só que legal mano. Eu vou chegar aqui né, e vou colocar esse comando. Que é um comando pra poder espanhar o slime. E aqui, eu posso mudar o tamanho dele. Eu vou deixar aqui ó, o tamanho 95. Beleza, vou dar um enter. E galera, olha só o tamanho do bichão mano. Velho, eu tô preso no slime. Galera, olha o tamanho do bicho cara. E vou spawnar aqui ó, um slime gigante como vocês estão vendo. Olha só que maluquice. Isso aqui também cara, funciona pro phantom. Eu vou chegar aqui ó, eu vou colocar o phantom aqui agora em vez de slime. Bora apagar. Você vê aqui ó, phantom. Beleza. É o que? Mano, o slime sumiu. Que que foi isso cara? Mas beleza, vamos colocar aqui o phantom. Galera, olha o tamanho do bicho mano. Só que ele tá pegando fogo cara, porque tá de dia. Só que assim dá pra ver aqui ó, dá pra ver melhor. Olha o tamanho do bichão mano. Que negócio maluco cara. E o terceiro mob gigante né, que eu acho que vocês já devem conhecer, é o zumbi. Então galera, eu vou chegar aqui ó, aqui mesmo, beleza. E é só colocar aqui ó, summon. Aí você coloca, acho que é gigante né, que já aparece subir aqui. Exatamente, gigante. Galera, olha o tamanho do zumbizão que tem aqui mano. Olha só que legal. Eu acho que você aí, não sabia disso. Número 6. Mobs montados. Galera, como dá pra ver né, eu tô num site aqui. Que basicamente esse site, é um site pra gerar comando aqui no jogo. E não se preocupa, eu vou deixar esse site aqui no comentário fixado, beleza? E galera, nesse site aqui, tem como fazer muita coisa legal. Até como por exemplo, fazer um mob montar em cima do outro. Como sei lá, um creeper montado no cavalo. Então bora fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui ó, eu vou escolher, deixa eu ver, um cavalo. Beleza. E aqui como eu falei, eu vou pegar um creeper. Que o creeper tá aqui. Maravilha. E galera, será que eu fiz certo mano? Será que é o creeper que vai montar no cavalo? É o cavalo que vai ficar em cima do creeper, eu não sei. Bora descobrir aqui agora. É só clicar aqui ó, vai gerar o comando. Bora copiar aqui. Então, bora colocar no Minecraft. E olha só o que que vai acontecer cara. Beleza pessoal, o comando já tá pronto. Que no caso, esse aqui, velho, olha só o que que vai acontecer cara. Galera, tem aqui um ghast voando. Com um zumbi gigante montado dele. Mano, olha só que da hora cara. Basicamente né, como eu falei, tem como fazer qualquer mob montar em cima do outro. Eu acho que você que tá vendo esse vídeo, não sabia disso hein. Esse vídeo, já merece o seu like. Galera, tem um zumbi gigante sentado no ghast mano. Onde é que você vê isso aqui? Só no canal do Geek. Que negócio maluco cara. Número 7. Pillage. Galera, pra quem não conhece né, aqui no jogo, existe esse mob daqui cara. Que no caso, é o Pillage. Que é o inimigo número 1 dos villages aqui no Minecraft né. E o segredo que ele esconde aqui da gente, é o seguinte mano. Tá vendo aqui, essa besta que ele tá segurando. E aponta pra mim não, que eu tô gravando. Aponta pra mim não. Galera, essa besta aqui, ela não é infinita cara. Se ele atirar muitas vezes, essa besta vai acabar quebrando. Então, sabendo disso, eu fiz o seguinte ó. Eu coloquei aqui, um village preso e um Pillage aqui também. Então, ele tá tentando atirar no village e não tá conseguindo. A fecha tá ficando presa aqui nessa laje. Então, daqui a pouco, a arma dele vai quebrar. E vocês vão ver o que que vai acontecer aqui com ele. Bora esperar um pouquinho e daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza, pessoal. Se passou um tempinho aqui. E mano, olha só o que aconteceu. Tá aqui ó, o village tranquilo. E também tá o Pillage com nada na mão, como vocês tão vendo. Também aqui né, coloquei esse nome nele. Pra ele não desespawnar. Então galera, bora soltar aqui os dois. E cara, eita, eu bati no village sem querer mano, que isso? Galera, o village tá aqui ó, sem arma, como vocês tão vendo. Cara, então basicamente aqui agora, o village, ele virou como se fosse um bicho domesticável aqui no Minecraft. Ele não vai atacar mais ninguém, nem o próprio village. Olha, mas só que o village continuou até no vento dele. Olha só que da hora mano. Então basicamente isso aqui, é o famoso Pillage domesticado aqui no Minecraft. E eu acho que você aí, não sabia disso. Número 8. Papagaios. Galera, esses mobs aqui, tem muita coisa pra esconder. Cara, no total, eles escondem três segredos aqui da gente. E eu vou te mostrar quais são eles aqui agora. Vamos fazer o seguinte ó. Vamos deixar eles aqui no chão, beleza. Vamos deixar aqui sentadinho. Esse sentadinho aqui também. E o primeiro segredo que ele esconde, é o seguinte, nunca alimente um papagaio com biscoito. Porque isso aqui, pode acontecer. Eu vou pegar aqui ó, um biscoitinho, beleza. Vou dar pra ele e... Galera, ele vai acabar morrendo mano. Porque na vida real o papagaio, ele não pode comer biscoito, porque faz mal pra ele. Então isso aqui cara, é uma maneira na Mojang, que alertar a nunca fazer isso na vida real. E uma coisa bem legal pessoal, que ele faz aqui também, é o seguinte. Se você pegar uma Jukebox e colocar um disco, ele vai começar a dançar. Olha só que da hora cara. Sério, isso aqui é muito bonitinho mano. É a baladinha dos papagaios aqui no Minecraft. Deus pra mim, Deus pra mim. Olha só que da hora mano. E outra coisa bem da hora galera, que eles fazem aqui, é o seguinte velho. Eles imitam os mobs hostis que estão por perto. Então bora fazer o seguinte. Eu vou colocar um creepão, mais ou menos aqui ó. Bora spawnar um creep aqui. Vamos deixar ele preso e o papagaio vai começar a imitar ele. Pelo menos eu acho que vai né, eu espero que sim. Beleza, bora colocar o creeper aqui. E será que ele vai imitar? Imita, imita o creeper, imita o creeper. Imita o creeper cara, por favor. Galera, ele não tá imitando o creeper mano. Eu vou colocar aqui então, mais creeper, mais zumbi, mais esqueleto. E bora ver se ele vai imitar alguma coisa hein. Eu tenho certeza que ele imita os bichos. Galera, vocês ouviram? Mano, ele imitou. Foi ele mesmo ou foi um passarinho aqui embaixo? Eu juro que eu ouvi cara, ou foi um zumbi lá embaixo que ia dizer. Eu juro que eu ouvi mano, bem baixinho, um barulho de zumbi. Só que se eu tenho zumbi adulto aqui. Ou será que foi um zumbi aqui embaixo da terra galera? Agora eu fiquei da dúvida mano. Pelo menos eu acho que foi o papagaio né. Eu acho que sim, espero que seja. Número 9. Chuke. Galera, aqui no Minecraft Bedrock, esse mob aqui né, que é o Chuke. Ele tem uma coisa pra esconder da gente cara. E só lembrando mais uma vez, isso aqui que eu vou mostrar é só no Minecraft Bedrock hein. Isso aqui não funciona no Java. E galera, o que ele esconde é o seguinte mano. Aqui no Bedrock você consegue pintar o Chuke, ele assim ó, transformado em bichinho aqui ainda. Mano, eu vou clicar aqui ó, e ele vai mudar de cor como vocês estão vendo. Olha só que da hora. E isso aqui galera, não é o Bão Chuke Box, é realmente o Chuke aqui dentro. Olha só que da hora mano. Você pode chegar aqui ó, pode colocar o Chuke que você quiser, e pintar da cor que você quiser aqui no Minecraft Bedrock. Mas como eu falei né, isso aqui só funciona no Minecraft Bedrock. Número 10. Piglins. Galera, como vocês sabem né, na versão 1.16, chegou esse mob aqui no Minecraft. Que no caso é o Piglin. E como vocês também sabem, esse mob aqui, eles são loucos por ouro. Então bora fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui ó, vou jogar um ouro aqui pra ele. Vou jogar dois, vou jogar vários aqui. E alguns deles vão pegar o ouro aqui ó, e estão analisando o ouro, como vocês estão vendo. Só que galera, aqui no Minecraft Bedrock, a gente pode acelerar aqui, essa análise do ouro. É só fazer o seguinte. Eu fiz aqui né, essa maquininha, usando dois observadores, com um pistão, e aqui também um bloco de ouro. Galera, eu vou puxar a alavanca, e olha só que que vai acontecer a maluquice mano. Eu vou analisar o negócio muito rápido. É só chegar aqui ó, vou soltar o ouro. E galera, vai analisar muito rápido. Olha isso aqui ó, eu tô jogando o ouro, e tá analisando instantaneamente. Cara, o negócio é muito rápido mano. É só tocar no ouro, que já era, tá soltando isso tudo pra mim galera. E se eu puxar aqui ó, eita mano, meu inventário já lotou. E se eu puxar aqui a alavanca aqui, esse ouro vai começar a parar de andar. Eu vou jogar aqui de novo, e vai demorar pra poder soltar o item, tá vendo? Não tá acontecendo exatamente nada. Mas se eu puxar aqui a alavanca, galera, vai começar a chover item, como vocês estão vendo. Olha só que da hora mano. Então basicamente né, esse aqui, é o segredo do piglin aqui no Minecraft. Eu acho que você aí, não sabia disso. Então pessoal, esse aqui né, foram os 10 mobs com segredos, que existem aqui no Minecraft. E cara, esse vídeo tem muita coisa da hora mano. Como por exemplo aqui ó, a troca rápida, usando o piglin. Galera, que negócio é esse mano? Chegou aqui ó, vou jogar o ourinho aqui mais uma vez, bonitinho, beleza? Puxou a alavanca, e mano, vai chover item, como vocês estão vendo. Olha só que da hora cara. E como eu falei né, você não sabia disso. Então cara, se esse vídeo já te ajudou, já deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal. E manda esse vídeo, pra aquele seu amigo, João Minecraft. Que eu tenho certeza que aqui, tem muita coisa que ele também não sabia, beleza? Então é isso pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!